Olá pessoal, tudo bem com vocês? Estamos aqui hoje para mais um vídeo, tá? Eu tinha dado uma sumida por conta que meu bebê tomou a vacina, aquela vacina penta, tá? E aí que é a vacina de seis meses, aí ele estava meio aduentadozinho, tá? Por conta da vacina, mas porque deu reação, mas eu já estou de volta, tá bom? Tá bom! Então pessoal, eu fiz aqui minha esponja já Essa esponja aqui está descansada por uma hora, tá? Exatamente uma hora, certinha Eu vou estar mostrando para vocês como cresceu Tá vendo? Tem bastante bolhas de ar aqui E aí aqui nessa vasilha tem 150 ml de fermento, de batatinha, tá? 5 colheres de farinha de trigo E 2 xícaras de açúcar, tá bom? Que é a açúcar que vai... Eu já coloquei a quantidade que vai no bolo Por conta que fica mais fácil para mim Já que tem que levar açúcar, então fica mais certo, tá? Não altera de forma alguma na esponja Ela cresce normalmente, tá bom? O bolho que nós vamos estar fazendo hoje é o bolho de cenoura, tá bom? Vou estar aqui descascando essa cenoura E batendo no liquidificador, tá bom? Vai ao todo 2 cenouras, tá bom? 2 cenouras A esponja, ela não vai ser mexida agora não Primeiro eu vou bater esses ingredientes aqui Depois coloca na esponja, tá bom? Tchau, tchau, tchau Terminei de cortar aqui as 2 cenouras Agora eu vou estar colocando aqui 3 ovos Meia xícara de óleo, tá? E aí eu vou estar batendo esses ingredientes E já volto com vocês, tá bom? Então, pessoal Já bati aqui, ó Vou estar mostrando para vocês Deixar assim bem batidozinho, ó Não sei se vai estar dando para vocês verem Tá vendo? É... E agora eu vou estar juntando Aqui junto na minha esponja, tá bom? É... Alguns podem perguntar É... Não vai bater a esponja? Não Não pode bater a esponja, tá? Porque o que faz o bolo crescer É... As... As bolinhas, tá? As bolinhas biar Que faz... Que se formam na esponja Então não... Não é bom bater, tá bom? E agora eu vou estar envolvendo aqui Devagar, tá? E agora eu vou estar colocando É... A farinha de trigo Aproximadamente duas xícaras, tá bom? Eu falo aproximadamente Porque vai depender da sua farinha de trigo, tá? Vai depender da potência do seu... Fermento O tamanho das cenouras, tá? Que você vai estar utilizando Então isso aí tudo... Vai dar alteração, tá bom? Aproximadamente duas xícaras... Colocar mais uma xícara... Aí coloca um pouco, mistura Coloca outro pouco, mistura Coloca outro xícaras... Coloca outra xícaras... E aí... E aí... A aí... Então foi ao todo Duas xícaras realmente, tá bom? Eu achei que a massa Tava muito Fina Então eu decidi colocar A outra metade da xícara de farinha de trigo Tá bom? Vou tá mostrando pra vocês Como foi que ficou a massa Então a massa fica assim, ó Tá vendo? Ponto de bolo mesmo, normal Tá bom? E agora Eu vou tá levando essa Massa Pra o forno, tá bom? Eu vou colocar no forno e aí eu vou Falar pra vocês Mais ou menos quanto tempo ficou, tá bom? A massa A forma já tá untada, tá? Com margarina E farinha de trigo Com uma massa linda, linda, tá? Gente, e lembrando Se inscrevam no canal, tá bom? Ative o sininho das notificações, tá bom? Pra você estar sempre recebendo Os vídeos, tá bom? Toda vez que eu postar vídeo Vocês vão estar recebendo, tá bom? E Não deixa de deixar o gostei de vocês Tá bom? O joinha de vocês Pra mim sempre tá fazendo mais e mais vídeos Tá bom? Agora vamos tá levando pra assar Então, pessoal Já assei o bolo já, ó Tá vendo? Olha só E agora eu vou tá desenformando ele aqui Pra Ver se Deu certo, né? Ver se eu consigo aqui, né? Ele ainda tá morninho ainda Quis dar uma tostadinha aqui no fundo Tá vendo? Então, minha gente Agora chegou a hora da verdade, né? A melhor Melhor hora Partiu o bolo Ver se esse bolo foi aprovado ou não, né? Dê o jeito Ele tá bem fofinho Olha só Tá dando pra focar Bem macio, ó Tá vendo? Vocês podem estar fazendo na casa de vocês Que vocês não vão se arrepender, viu? Fazer esse bolo De fermento De batatinha Maravilhoso Eu não vou fazer nenhuma calda Tá? Pra colocar aqui em cima Nenhum recheio aqui pra Colocar dentro Por conta que É O chocolate faz meu Meu leite secar Tá bom? Mas olha só Que bolo maravilhoso Vocês podem estar fazendo na casa de vocês Vocês não vão se arrepender, tá bom? Delicioso Espero que vocês tenham gostado desse vídeo Tá bom? Se vocês gostou Vocês comentam Compartilham Tá bom? Com as colegas E até o próximo vídeo Tchau Um beijão Tchau